Molhar os pés Josué capítulo 3 versículos 15 e 16 E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar Salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. O povo que acompanhava Josué na conquista da terra prometida, não era o mesmo que tanto havia incomodado Moisés em 40 anos no deserto. Aquela geração, segundo a palavra do Senhor, era perversa e sem fé. Este novo povo havia aprendido a duras penas a importância de obedecer aos mandamentos de Jeová. Não obstante, o desafio que o Senhor lhes colocava não deixava de ter elementos de risco, como acontece ainda hoje em qualquer aventura de fé. O Senhor instruiu a Josué para que os sacerdotes tomassem a arca e cruzassem o rio. Foram informados que o rio se abriria diante deles, permitindo a travessia de todo o povo. Entretanto, os sacerdotes deviam entrar na água, molhando os pés, antes que o milagre acontecesse. Gostaria que congelássemos a imagem no exato momento em que a água alcançava os tornozelos. Este momento antecede a intervenção de Deus. É aqui que estamos mais propensos a abandonar o nosso projeto. Naquele instante, dúvidas nos assaltam e o temor se apodera do coração. Deus havia prometido abrir as águas. Já estamos no rio e nada aconteceu. Se avançarmos, teremos de nadar. Interpretamos corretamente o que nos foi dito? Quais experiências podem nos valer para afirmar nossa fé? Apenas Josué e Caleb tinham visto as águas se abrirem para dar passagem ao povo escolhido. São poucos de nós, contudo, os que se dispõem a molhar os pés, a se lançar os absurdos projetos do Senhor. Quando o elemento de risco se encontra em seu auge, esta etapa da aventura é a que mais incomoda o discípulo. Ele poderá ser ridicularizado pelos outros. O momento desagradável passará e você será contado entre os que festejam a vitória concedida pelo Senhor. Legenda por Sônia Ruberti